Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carolina Salles e sou bacharel em administração pela Universidade Estadual do Piauí. Hoje nós estamos aqui para nós entendermos sobre a disciplina de gestão da qualidade. Eu quero, junto com vocês, aprender mais sobre esse conceito da administração. Nesse ponto do nosso curso, nós já vamos entender como é que funciona a administração de fato na prática. Desde o início a gente vê muita teoria, muitos conceitos, mas a minha dificuldade enquanto acadêmica era entender como esses conceitos iriam de fato ser empregados na prática. A disciplina de gestão da qualidade, ela vai nos dar um norte de como a gente pode aplicar de fato esses conceitos dentro das empresas que nós iremos trabalhar, tanto no setor público ou privado. No decorrer das aulas a gente vai fazer algumas atividades práticas que vão até nos ajudar a entender como é que vai funcionar esse ambiente. E para início, para nós começarmos a nossa disciplina, nós vamos entender onde surgiu a gestão da qualidade e quais são os seus principais conceitos. Vamos lá. A gestão da qualidade, ela tem sua origem na década de 1950, após a Primeira Guerra Mundial, onde houve a queda, principalmente no Japão, os primeiros, quando a gente voce a teoria, vocês vão ver que os estudos iniciais da qualidade sempre são estudios japoneses, porque foi lá que surgiu o início, o primeiro conceito de qualidade foi no Japão. Até então, até a década de 1950, a gestão da qualidade, ela tinha o seu enfoque voltado para a produção de fato. Como havia uma queda da indústria, uma queda da economia japonesa, o que eles entenderiam como um fator que poderia acelerar esse crescimento e reestruturar o país seria a melhoria das indústrias da produção. Então, com isso, eles buscaram entender fórmulas de como eu vou produzir melhor, como eu vou produzir com mais qualidade. Então, para a gente entender a questão de gestão da qualidade, nós vamos passar por entender normas. Vamos explicar melhor mais em seguida no próximo slide. Depois do desenvolvimento da norma ISO 8402, o conceito mais atual que nós temos de qualidade é o seguinte. É um conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização com relação à qualidade, englobando o planejamento, o controle, a garantia e a melhoria da qualidade. No início, a gente tinha um enfoque voltado para a produção. Após o desenvolvimento da norma ISO, a gente conseguiu entender que a qualidade, eu não posso focar somente na produção, eu tenho que englobar o todo que envolve a organização, eu tenho que ter qualidade em todos os processos que vão contribuir para o desenvolvimento organizacional. Certo? Então, como eu falei que a qualidade é diretamente ligada a normas, porque assim, vamos entender. O que é que eu determino como qualidade para mim? Para me determinar se alguma coisa é ou não de qualidade, eu preciso determinar um parâmetro que faça com que esta coisa esteja dentro da qualidade indicada para aquele parâmetro. Vamos entender como assim. A norma ISO, ela foi um sistema de normatização internacional, que ela surgiu com esse objetivo justamente de determinar esses parâmetros de qualidade que se encaixariam em qualquer lugar que ela fosse aplicada. Então, quais são os principais objetivos dessas normas ISO? É promover o desenvolvimento da padronização, proporcionar economia na produção de produtos e procedimentos, proteger o consumidor e eliminar barreiras técnicas e comerciais. Quando vocês verem, por exemplo, em alguma empresa, aquela divulgação, esta empresa segue os padrões da norma ISO 9001, ISO 9002, cada uma dessas normas ISO, ela está com um enfoque diferente. Tem a 14.001, que ela é voltada diretamente para questões ambientais, mas assim, o que de fato quer, qual é o objetivo de fato da ISO? É fazer parâmetros para que as empresas sigam corretamente e se seguirem todos esses parâmetros de qualidade que estão enquadrados dentro dessas normas ISO, ela ganha um selo, que é aquele selo ISO de qualidade. Vocês estão conseguindo compreender? Aí, dentro desse processo, a ISO é uma organização normativa internacional. Dentro da, para desdobramento, levando em consideração ao Brasil, nós temos outros sistemas de certificação que são empregados aqui no nosso país, que é o caso da ABNT e do Inmetro. Você compra um produto, lá no produto também tem um selinho Inmetro, lá no, aquele selo Inmetro já nos diz que aquele produto está dentro das qualidades que são exigidas para aquela função. Por exemplo, se você for comprar uma TV e ela vem com aquele selozinho do Inmetro, você vai entender que ela já foi, seguiu todos os parâmetros de qualidade para que ela esteja dentro dos padrões totais de qualidade. Bom, como é que a gente vai fazer essa padronização da qualidade? A gente vai entender o quê? A qualidade, para eu determinar se um produto ou um serviço que eu estou oferecendo esteja com a qualidade desejada, eu preciso de parâmetros, eu preciso de ideias para que eu entenda o que é ou não qualidade para o meu cliente que eu estou oferecendo aquela mercadoria. Diante disso, o primeiro estudioso que estabeleceu essa ideia de como entender esse parâmetro para colocar em prática as ideias da qualidade foi jurando. O que é que ele tinha como ideia? Primeiramente, eu preciso fazer um planejamento, que é justamente fazer esse levantamento de quais são, o que é que está sendo exigido para determinado produto ou serviço pelos meus clientes. O que é que eu preciso fazer para que eu tenha aquele produto ou serviço dentro da qualidade? Depois desse planejamento, eu preciso ter um controle para saber se o que eu estou fazendo dentro da minha empresa está ou não dentro desses parâmetros exigidos, dentro dessa qualidade exigida, que eu fiz esse levantamento, esse planejamento. Vou fazer esse controle, vou saber o que eu preciso ou não aperfeiçoar para melhorar e entrar na parte do aperfeiçoamento. Eu detectei o que eu preciso fazer, agora eu vou aperfeiçoar. E vocês prestando atenção que essa ideia de Juran, ela é um ciclo, ou seja, ela vai estar sempre em constante evolução. Depois que eu entender o que é o meu parâmetro necessário, o que é a minha padronização, aí eu vou determinar o padrão dentro da empresa. Principalmente relacionado à produção. Exemplo, eu sei que para produzir um refrigerante eu preciso de determinados ingredientes, mas eu vi que ao final do meu resultado, quando eu fiz o meu controle de qualidade daquele produto, eu verifiquei que ele não ficou satisfatório, ele não ficou o ideal. Então, eu vou procurar as melhores fórmulas, as melhores alternativas até chegar no meu produto ideal, com a qualidade ideal, para que por fim eu determine um padrão. Ou seja, é aquela quantidade de tais elementos que eu vou utilizar para que eu determine no final o meu produto de qualidade. Eu vou determinar a padrão, a padronização dos processos para que eu determine o meu produto com a qualidade desejada. Certo? Essa ideia inicial de Juran, ela começou a ser aplicada. Porém, o que a gente utiliza hoje, e eu vou dizer para vocês que, inclusive, é o que nós temos de discussão no nosso fórum, e a gente vai trabalhar também atividades práticas dessa questão em sala de aula, é o ciclo PDCA. Não se fala em gestão da qualidade sem entender o que é o ciclo PDCA. Primeiramente, eu quero que vocês não confundam o ciclo PDCA com as funções do organizador, que é o PODC. Aliás, perdão, as funções do administrador. O PDCA é um ciclo direcionado para a gestão. As funções do administrador é as funções que ele tem a desempenhar dentro de uma organização. O PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. O ciclo PDCA, ele é um processo mais amplo, ou seja, é o plan do check-out, que é o seguinte. Juran, ele determinava três etapas de processo. O ciclo PDCA, ele determina quatro etapas, que dentro dessas etapas, tem mais etapas englobadas. Alguns autores já falam em oito etapas, contando todo o processo PDCA. Começa sempre com o planejamento, como já falei para vocês anteriormente. Eu não consigo estabelecer um padrão de qualidade se eu não compreender o que é que está sendo necessitado para que aquele produto ou serviço esteja na qualidade. E aí, entram algumas etapas para mim saber como é que eu vou extrair essas informações. Nessa etapa do planejamento, é onde você vai buscar as melhores alternativas para entender, de fato, o que precisa ser feito para a qualidade ser atingida, o que precisa ser feito e melhorar dentro desse processo. Aí, vai entrar uma coisa que nós vamos falar mais na frente, que é a ferramenta 5W2H, que é uma das principais questões que são utilizadas dentro do processo de planejamento. Nela, nós vamos se perguntar o que fazer, por que fazer, como fazer. Então, o que a gente vai fazer, como fazer e por que. Essa daí vai ser a ferramenta 5W2H. E dentro desse processo, após eu fazer o planejamento, eu vou para a parte de testes. Vamos voltar, por exemplo, do refrigerante. Eu entendi, eu fui estudar quais são as melhores substâncias, eu fui estudar qual é a melhor forma de produzir, para que o meu produto, por exemplo, não perca o gás rápido, para que ele não fique doce demais. Fui lá estudar com a questão química, física, das matérias-primas. Depois que eu estudei, agora eu vou pensar como é que eu vou colocar em prática. Eu já sei que para eu ter um refrigerante de qualidade, eu preciso de tais substâncias e eu preciso de tais medidas. Mas como é que eu vou fazer para que eu coloque, que eu realize essa atividade, sem que eu perca tempo e que eu maximize a minha produção. É aí que vai entrar a etapa do executar de fato. Do que é executar, é fazer de fato acontecer. Eu vou realizar meus testes, eu vou ver o que é que eu vou fazer. Depois que eu realizar esses testes, executar, ver o que deu ok, determinar um padrão, agora eu vou checar e entender se aquilo que eu realizei está ou não dentro das questões. Se eu conseguir alcançar o meu padrão que eu busquei lá no meu planejamento. Eu tinha um objetivo com o meu planejamento. Eu executei esse objetivo. Agora eu executei da maneira correta? Se não, eu volto para o planejamento para me saber onde eu errei. Se sim, aí eu vou para o ética, que é a padronização, que a gente sempre fala. Fiz correto? Alcancei o meu objetivo? Agora eu vou colocar um padrão para que agora, a partir de então, todas as fabricações de refrigerantes da minha indústria sejam feitas daquela maneira. Uma coisa que eu vou, um parênteses que eu vou abrir aqui para vocês, que era uma dúvida minha enquanto acadêmica, era assim. Muito se fala em administração sobre indústria, sobre produção. Às vezes, para nós, é que é uma realidade um pouco distante dentro das oportunidades que nos são oferecidas. Mas esse conceito, você entendendo esse conceito, você pode implementar ele em qualquer lugar que você for trabalhar, em qualquer lugar que você estiver encaixado, no setor público, no setor privado, no mercadinho, em qualquer lugar você consegue fazer essas etapas do ciclo PDSA. Você quer melhorar o atendimento do seu cliente, por exemplo? Então, vou ver o que é que eu preciso fazer, onde é que eu estou errando, como é que eu vou padronizar esse atendimento, qual é a melhor alternativa que eu vou fazer para fazer esse atendimento ocorrer de forma correta. E aí, então, vou ver se o meu cliente está satisfeito, fazer uma pesquisa. Então, eu quero que vocês compreendam que o importante é entender como funciona o ciclo. Você entendendo como funciona esse ciclo, você vai conseguir implementar ele em qualquer instituição que você for trabalhar. Certo? Bom, um ponto a ser tratado aqui é sobre como é que eu vou fazer essa implementação da qualidade. Dentro de uma empresa, nós temos vários setores. E essa ideia de setores é o que nós chamamos de unidade de negócio. Pode ser definida como uma subdivisão da empresa por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação e etc. O que é isso? Para que eu possa, de fato, fazer uma gestão da qualidade total, que a gente vai ouvir muito essa palavra, gestão da qualidade total, que a gente não vai se focar apenas em produção ou em algum ponto específico. Nós vamos entender a organização como um todo. Aquela chamada que a gente conhece, já ouviu falar muito, visão holística. Tenho que ter uma visão completa da minha organização. Então, é isso que trata a questão de unidade de negócio. Eu tenho que entender que a minha empresa possui várias unidades de negócio, mas que essas unidades de negócio que estão dentro da minha empresa, elas não são independentes. Cada uma, ela atua dentro da sua função, certo? Porém, todas estão juntas em prol de um bem maior, certo? Que assim a gente vai conseguir, olhando cada uma delas e atuando dentro de cada uma delas, a gente vai conseguir trabalhar a nossa gestão da qualidade total. dentro da questão de unidades de negócio, um dos processos para que nós possamos entender como é que funciona essa questão de divisão dentro da organização é o mapeamento de processo. O mapeamento de processo é essencial para o bom funcionamento do sistema de gestão da qualidade. Exemplo. Gente, pode parecer brincadeira, eu sempre falo, mas isso sendo implementado dentro de uma organização funciona muito. Eu já trabalhei em uma empresa que nós tivemos que fazer essa organização. A gente tinha um problema com entregas e nós não sabíamos o que que estava acontecendo que nós recebíamos tanta ligação de pessoas reclamando que a mercadoria não chegava. Aí, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos um mapeamento de todo o processo de entrega, desde o seu início até como ia para o entregador, onde ia para o entregador, porque aqui você vê que tem cada etapa vai determinar o que é que vai acontecer naquela fase. Você vai, de fato, descrever detalhadamente o que é que vai ser feito. E tem esse ponto aqui, que vai ser, se der errado, o que é que eu vou fazer? É nesse momento do mapeamento de processo que você já vai fazer um estudo daquele processo todo, do processo de entrega, que era o nosso caso, e nós vimos que o problema estava. Na hora que a moça recebia a mercadoria do caixa, que a mercadoria era para a entrega, ela não passava diretamente para quem era responsável para a entrega. Ainda tinha outra pessoa que pegava. Então, ali estava o gargalho do processo. Então, ali eu via que a gente tinha que mudar aquele processo. Depois que nós fizemos uma análise, passo a passo, do que tinha a ser realizado ali, do que era realizado dentro daquele processo, nós conseguimos compreender onde estava o erro. Então, a gente vai fazer essa atividade também prática, para que vocês possam entender cada parte, lá quando a gente for estudar os fluxogramas. Está certo? Então, é isso, pessoal. Eu quero deixar aqui para vocês uma frase do criador da teoria de Jura, Joseph Jura, que não é suficiente fazer o seu melhor. Primeiro é preciso saber exatamente o que fazer, para depois dar o seu melhor. Como é o conceito da qualidade, você precisa saber o que fazer, para que, por fim, você consiga colocar em prática e atingir a qualidade que você almeja para a sua organização. Obrigada. E aí E aí E aí Amém.